Música Nada largado viajou, lá vem ela, Nara Matos, Josiane Maiara vem representando a cidade de Rio de Janeiro na marca 35 Olha a Maurinha ali também, a fera é filha do nosso amigo O Equipe, a Flávia está atingindo a 500 e a Peru vem da 707 O que vai dar? Eu convido agora para o parque fechado Júnior Alô categoria Júnior, parque fechado Vamos ver quem vai lá Vem pilotando a máquina 55, a Laurinha F Olha ela aí, seu funcionário aí 707 A Nathalie Monteiro Um chaveiro escrito vernício E o outro chaveiro está sendo repetido Meu Deus, vai ser melhor que o tempo é da Nathalie Para que o chaveiro eu estou com um trão cruzando 5 É a categoria da toda pista E a Laurinha vai brilhando nas pistas de Rio Verde Vai fazendo o seu melhor na minha Laurinha É A piloto lá da cidade de Pedra Branca Se não me engano Depois o Laurinha me disse E eu falei certo Ele era de ouro branco Depois passou uma Pedra Branca E assim vai mudando a cidade É fazenda por todo lugar Já não é mais primeiro A Nathalie 707 é pronta É primeiro Vai deixando a Laurinha na segunda posição Deu uma segurada A minha Laurinha e a Nathalie passou Javier, abatou o número 500 Javier, abatou o número 500 Deu uma espérico E aí É, obrigado Mais E aí Beleza, eu não acredito Acho que vamo Porém não acredite Então vale A placa de hidrotáutica já foi mostrada ali pelo diretor da prova. Finais para o Natalício Sagrado campeão desta bateria. E elas vão administrando ali da forma que sabem. Depois vai entregar o troféu. Pessoal, e logo mais a tarde vocês programam. Acompanhando aí o programa de prova. Pula da praia! Pra Natalinho, vamos ter um tormento a 707. Deu um rondeira quadriculada ali pra lá. Venha lá. Deu uma desacelerada em momento. E o momento ali a Natalícia... A gente já chamou a placa! Se inscreva no canal.